Testemunha e viúvo transtornado, a mandante do crime. A justiça se concretiza depois que eles foram condenados. Eduardo Francisco de Oliveira estava próximo da mulher dele, a bancária Sibeli de Paula Silveira, quando ela foi morta com um tiro na cabeça, em 2015. O caso aconteceu em Goiânia. Três anos depois, ele foi preso em casa, acusado de mandar assassinar a própria esposa. Sibeli tinha 31 anos, uma mulher sorridente e de bem com a vida. No dia do crime, a bancária foi para o trabalho e depois do expediente saiu para pedalar. Ela estava na companhia do marido e do cunhado. Em determinado momento, a ciclista se distanciou deles e parou para esperá-los. Foi aí que ela foi abordada pelo criminoso, que matou a vítima com um tiro e conseguiu fugir. Na época, o cunhado da ciclista, que estava junto com ela, disse que tudo foi muito rápido. E nada foi roubado. Ela estava uns 50 metros diante de nós, era uma subida, leve, mas era uma subida. E o que eu vi foi que a gente estava olhando e a gente ouviu o estapido e ela caiu no chão. A gente viu ela caindo pelo movimentar do farol dela. Aí, nisso, a gente apressou um pouco o passo e a gente olhou para cima e viu passando pela passarela uma pessoa subindo, correndo e outra na moto, funcionando essa moto. E eles cruzaram a passarela no sentido contrário. 24 horas depois do crime, dois suspeitos foram presos e um menor detido. Segundo a polícia, Pedro Henrique Domingos de Jesus, de 18 anos, confessou ter atirado após tentar levar a bicicleta da vítima. Este adolescente, de 17 anos, dava cobertura à ação em uma moto. O outro acusado apontado foi Ronaldo da Silva Alves, de 20 anos. Na época, o caso foi tratado como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas houve uma reviravolta. A Polícia Civil de Goiás obteve novas provas e concluiu que o advogado ordenou o assassinato da esposa. De acordo com as investigações, o relacionamento do casal era conturbado, mas Eduardo teria mandado matar a mulher por interesses financeiros. A prisão, concedida pela justiça, é preventiva, sem prazo definido. Segundo os policiais, Eduardo disse que estava surpreso com a detenção.